bom dia pessoal eu volto fernandes na sequência aqui tá tirando caixa automática da zafira para colocar a caixa manual é deixa eu mostrar para vocês aqui ó por onde que vai passar o sistema da da embreagem né do hidráulico essa embreagem hidráulica eu vou tentar posicionar aqui de uma forma que dê para ver do lado aqui ó esse tambor do hidrováculo tá vendo essa tampinha aqui ó pessoal ó é por trás do tambor tá ela tem dois parafusinho como essa automática ela vem vedada mas existe o buraco na lata tá hidrováculo aqui pessoal aí vai vir aqui por trás ó na lateral aqui do lado do motorista lado esquerdo tá ali que vai passar vem um tampão e esse tampão também tem o suporte que eu tô tirando aqui ó tá vendo esse suporte aqui ó é o suporte do pedal de embreagem todas vem tá aí a gente vai remover ele já tirei dois parafusos aqui ó os parafusos 13 e aqui é tampado mas tem um furo na lata tá gente vai empurrar o estampão ele vai sair mas falta retirar mais dois tampão aí aqui tem um acabamento a gente tirou o acabamento e tira aqui também ó a caixinha do fusível recuo ela para trás para poder tirar lá aqueles dois parafusos lá ó a chave engatada tá aí o outro vai entrar ali completinho que tá aqui ó tá vendo isso aqui já vai encaixar ali ó essa posição aqui os dois de cima que eu tô tirando e esses de baixo aqui vai ser parafusado lá onde é o tampãozinho essa peça aqui ó olha pessoal ela vai entrar de fora para dentro tá de fora para dentro que ela vai parafusar aqui ó tá ela que vai prender isso aqui ó entendeu olha lá pessoal é isso aí ó aí prende aqui no pedalzinho ó tá entendeu de dentro do do motor né posição do motor e vai parafusar esse suporte aqui essa é a parte da embreagem vou colocar aqui acabar de tirar logo depois vou mostrar instalado né porque tudo tira um e coloca outro aperto parafuso e depois vou mostrar como que faz para trocar a alavanca de marcha